A lei assegura ao cidadão de baixa renda o direito à gratuidade em vários serviços prestados pelos cartórios. Muitas certidões são emitidas sem que o usuário precise pagar. No programa de hoje você vai saber como usufruir deste seu direito e também vai entender como a justiça comum está se estruturando para atuar com mais celeridade nas causas de saúde. Nossa convidada é a juíza Valéria Maria Lacerda Rocha, coordenadora do Comitê Estadual das Demandas de Saúde no Rio Grande do Norte. O TJTV de hoje está no ar. O cidadão que comprovar ser de baixa renda tem direito a diversos serviços gratuitos nos cartórios. Saiba agora quais certidões você pode retirar sem pagar. Os nascimentos e óbitos são gratuitos para todas as classes, independente da situação financeira. E as suas primeiras certidões. A pessoa realmente tem a gratuidade do registro e da certidão que ele recebe para provar a existência daquela pessoa ou o falecimento daquela pessoa. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal tem 30 dias para providenciar a desocupação de uma área verde no bairro Pitimbu, na zona sul da capital. O espaço foi invadido por ambulantes que exploram, inclusive, jogos de azar. A determinação da justiça é fruto de uma ação do Ministério Público e, caso seja descumprida, a CEMURB pagará multa de 30 mil reais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vai facilitar o atendimento ao cidadão que precisa dos juizados especiais. A partir de agora, a população vai contar com a Central de Cálculos Judiciais, que deve atualizar, uniformizar e padronizar os cálculos dos processos das áreas cíveis, criminal e da fazenda pública. O novo serviço reduzirá o tempo de tramitação das ações e dará resposta mais rápida à sociedade sobre as questões judiciais. Uma boa notícia para os usuários da Justiça Estadual. O processo judicial eletrônico vai ser expandido para todas as comarcas do Estado. A informação foi confirmada no primeiro encontro do PJE que aconteceu em Natal. A expansão do PJE para todos os juizados especiais em Natal, além das turmas recursais, até o final deste ano, é a materialização dos anseios da comunidade jurídica, bem assim, mais o compromisso da nossa gestão que, acredito, restará cumprido. E o programa de hoje recebe a juíza Valéria Lacerda, ela que é coordenadora do Comitê Estadual das Demandas de Saúde aqui no Rio Grande do Norte. Doutora Valéria, é um prazer ter a senhora com a gente. Igualmente. Obrigada pelo convite. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui entre nós. Recentemente o CNJ baixou uma recomendação para que os tribunais criassem as varas especializadas em saúde. Como vão funcionar essas varas? Bem, Andréa, essas varas com certeza vão englobar todas essas demandas da saúde, seja a saúde pública, seja a saúde privada, a saúde suplementar. Eu acredito que elas vão se especializar e esse é o objetivo do CNJ, que essas varas se especializem nessas demandas da saúde que nos últimos 10 anos cresceram muito e que elas exigem do juiz um conhecimento técnico muito grande. Qual a expectativa da senhora com essa instalação das varas especializadas em saúde? Olha, nós do comitê, vale ressaltar que o comitê é uma criação do CNJ, nós do comitê estamos com esperança, com grande esperança de que todos esses problemas sejam canalizados para um único local e aí nós vamos poder detectar quais são as demandas, quais são a maior parte das demandas, vamos poder ver quais são os problemas. E com a vara especializada a gente vai poder pontuar as questões e quando a gente pontua as questões a gente trabalha melhor, a gente trabalha mais organizado. E eu acho que é isso, nós vamos pontuar as demandas, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar. Boa sorte, então, nessa nova empreitada. Obrigada. Pera Valéria, muito obrigada por ter estado com a gente hoje, é sempre um prazer ter ela aqui conosco. Obrigada, André, pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que você acompanha outras notícias e informações sobre o Poder Judiciário Potiguar pela internet. Até o programa que vem. Eu espero você.